Um dos whey mais comentados e procurados no mercado Quando você diz de proteína, a galera já vê o alto preço dos whey Já vê o whey de 150, de 200 reais Mas e se você procura e acha um whey que promete alta dosagem de proteína Pouco carboidrato, pouco sódio por um valor de 40 reais Você vai achar interessante? Você vai acreditar no que aquela marca diz? Hoje vou responder todas as suas perguntas sobre esse whey aqui Que é o whey gourmet da FN Forbes Se você gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o like, curtir, compartilhar E de me seguir lá no Instagram O whey gourmet da FN Forbes Um whey que se diz gourmet com um sabor excelente Eu testei e se a gente for avaliar o whey em questão desse sabor Eu acredito que esse aqui é um dos mais fortes de sabor que eu já tomei O whey que eu poderia comparar ele até mesmo com um mescal Com aqueles achocolatado todinho Esse whey aqui que eu estou em mãos Ele é sabor de mousse e de maracujá Eles tem outras linhas como de chocolate, de morango, várias outras Eu testei esse mousse de maracujá e eu acredito que se eu colocasse ele Deixasse na geladeira gelando Ele sairia um mousse de maracujá Porque o gosto é excepcional E na linha deles, eles dizem aqui no final do rótulo O sabor importa e muito Só que galera, quando você trata de um whey 3W, um whey isolado Um whey que tem pouca dosagem de carboidrato Onde você não pode colocar açúcar Onde você tem que usar outros tipos de açúcar Um açúcar mais light Ou simplesmente tirar esses componentes Por se tratar de um whey isolado Onde as pessoas que utilizam esse whey são pessoas que estão querendo Emagrecer, secar, ganhar o máximo de massa muscular E manter o menor número de gorduras As empresas trabalham muito com whey que não tem tanto sabor assim Principalmente você tomando ele na água Que é o mais ideal Você toma no leite, provavelmente você está fazendo alguma coisinha errada Mas galera, esse whey é um dos whey mais comentados Mais criticados Onde eu comprei na Shopee E ele está entre um valor de 40 a 55 reais Não passando disso, galera Ou seja, é um whey super, super em conta Por se tratar de um whey de 907 gramas Que é a embalagem tradicional dos whey E por esse valor, onde eu uso o whey isolado O whey de outras marcas aí Como Integral Médica, Atlética Growth Estão acima de 99 reais Você fala Nossa, mas eu consegui comprar 2, 3 potes desse no valor de 1 E aí você acaba comprando Galera, é o seguinte Se você for pelo gosto Excepcional, tá? Agora se você for pelos componentes Você teria que fazer um laudo sobre isso E eu não encontrei nenhum na internet Pesquisei o CNPJ dessa empresa FN Forbes E não consegui encontrar O máximo que eu consegui encontrar E eu não sei se a página deles Porque tem poucas publicações É a FN Forbes no Instagram Que conta com 1.300 seguidores Eles apenas fizeram publicação Não responderam ninguém Não tem resposta de ninguém Tem gente tirando sal Tem gente perguntando Tem gente querendo comprar em atacada Pra poder revender Então, mas não teve nenhuma resposta Pelo menos por mensagens Nas publicações Eu não sei se eles respondem no direct Mas galera De verdade Você tá consumindo É o que eu sempre falo pra galera Eu tomei Porque eu quis testar Logicamente Se o Whey Ele deve ter alguma quantidade de proteína Mas se você pegar hoje em dia O valor da matéria-prima da proteína E você se calcular Não dá esse valor de 40 reais aqui E isso A matéria A matéria é pra você produzir um Whey Então Pode ser que esse Whey Ele não tenha a dosagem Que ele recomenda Que é a seguinte Ele possui galera Um valor energético De 155 calorias Apenas 12 gramas de carboidrato E 23 gramas de proteína Sendo 2,7 gramas de gordura total Tá sendo 1,7 saturada Zero trans Fibra alimentar zero Sódio 83 miligramas Quase nada E mais Aqui tem cálcio 200 miligramas Sendo que ele tem aí Uma quantidade de BCAA Muito boa Pelo que Tá falando aqui no rótulo Tá? Então Ele tá aqui como se fosse Um Whey gourmet mesmo Na imagem é muito bonita É muito chamativa Para os Whey Que a gente tem hoje em dia Uma foto muito bonita mesmo Mas aí Vem a A nossa questão Né? Vale a pena comprar Este Whey? Galera É Vale a pena Se você não tem Dinheiro nenhum Pra comprar um Whey Que equivale aí A 80, 90 reais Que vai comprar um Wheyzinho De 40 reais Só que eu não garanto Pra você Que ele vai ter A proteína Que você procura Se você tá começando Logicamente um Whey Você pode tomar aí A vontade Mas eu acredito Que isso daqui Pelo fato do ao gosto É carboidrato puro Tá? É açúcar puro Tá? Me desmitifiquem Se vocês colocarem No comentário aí Pode comentar Eu vou estar respondendo Todo mundo Mas na minha opinião É um Whey Que você sente Pelo gosto Não tem como esconder Não existe um produto Hoje em dia Que ele se equivale Exatamente Igual A um original Que é cheio de açúcar Cheio de conservante E tem o mesmo gosto Tá? Isso daí eu acho Praticamente impossível A não ser que o Whey Custe 500 reais Que é usado Todos os tipos De matéria-prima Do mundo Já fabricada Daí sim Beleza? Então galera É isso O vídeo Não é longo Eu queria só Responder essa questão Pra vocês Vale a pena? Isso daí vai ver muito De vocês Tá galera? Logicamente Se você olhar Um Whey da Integral Um Whey da Atlético Um Whey da Growth Um Whey da Max Titânio São marcas Já há muito tempo No mercado E que já foi aprovada Em vários laudos Principalmente O da Growth E quando eu estou Falando de Andres Eu estou secando Eu Eu utilizo O Whey deles Eu utilizo A maior parte dos produtos Dez Beleza? Espero que vocês tenham gostado Um abraço Meu amor Fui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo É nóis E até o mais Tchau